Oi Wagner, pois é, essa quadrilha começou a atuar em novembro, já vou falar quadrilha porque a polícia com as investigações concluiu que era uma quadrilha que atuava em várias cidades aqui, eles começaram em novembro, houve o roubo de um carro e depois também de caminhões, ao todo seis roubos que a polícia investigava. E o modus operandi da quadrilha era sempre o mesmo, tanto com os carros de aplicativo, com os caminhões que normalmente eram caminhões de frete, eles entravam em contato com essa possível vítima pedindo para fazer um frete, no caso do carro para fazer uma corrida, para buscar alguma coisa e eles ofereciam, aceitavam pagar o valor que o motorista pedia e aí no caminho então eles davam aí a voz de assalto, né? E também deixavam essas vítimas amarradas e esses veículos então eram levados aí para o Paraguai, por Guaíra. Todas as vítimas, de acordo com a polícia, descreveram as mesmas características físicas e aí foi muito fácil então para a polícia começar a investigar. Ao todo, duas pessoas foram presas hoje, essa operação foi deflagrada em Guaíra, em Toledo e em Maringá. Em Maringá, o indivíduo foi abordado pela polícia, esse ladrão, só que ele conseguiu fugir, mas o carro foi apreendido. Em Toledo, na casa desse ladrão que foi preso, foram encontrados também documentos falsificados, documentos de identidade, cheques e também uma quantidade de drogas. Inclusive, ele foi trazido para Cascavel e nesse momento a polícia está interrogando. E o que foi preso em Guaíra, ele foi preso por participar da quadrilha, mas também está sendo autuado, olha Wagner, por lesão corporal. Por quê? O que que acontece? Eles roubavam também ali os pertences das vítimas, celular, o computador, o que tinha ali no carro. E eles estavam usando esses equipamentos e um deles então presenteou a própria irmã com o celular que foi roubado. E aí nisso a polícia conseguiu fazer a ligação ali do crime e esse rapaz foi abordado pela polícia, né, que foi pedir para ele acompanhá-lo até a delegacia, acompanhar a polícia até a delegacia para interrogar. E nesse momento ele agrediu gravemente a polícia, isso em Guaíra. Então ele, além de participar da quadrilha, também está sendo atuado por lesão corporal. O delegado aí ficou bastante ferido, de acordo com o delegado aqui de Cascavel, Marcos Fontes, da Polícia Civil. E nós acompanhamos a coletiva de imprensa que a polícia concedeu na tarde de hoje para dar mais detalhes sobre o caso. E a gente vai acompanhar agora um trecho da entrevista com o delegado. Hoje nós deflagramos a Operação Altole em três cidades paranaenses, melhor dizendo, quatro, Cascavel, Guaíra, Toledo e Maringá, que tem como objetivo identificar e prender os ladrões, a motoristas de caminhão que atuavam aqui na região oeste. Aqui na cidade de Cascavel nós tivemos três roubos. Em todos esses casos, as vítimas foram levadas, contratadas pelos suspeitos, para que fizessem aí fretes. E depois elas recebem voz de assalto, são amarradas e abandonadas, a sua própria sorte, em matagás ou em plantações. E ali permanecem por hora, até que os veículos automotores, em especial aqui caminhões, atravessam a Pontes Internacional Ayrton Senna, com destino ao Paraguai. Identificamos aí uma organização criminosa, representamos pela prisão preventiva e pela busca e apreensão, que foi concedido pelo Poder Judiciário. E deflagramos essa operação com apoio em Maringá, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Em Toledo, com apoio da Rotam e do GDE. Em Guaíra, com apoio do GDE e da Polícia Civil também. Em todos esses casos, se demonstra aí realmente uma organização e uma estrutura bem feita por parte das pessoas que fazem parte dessa quadrilha. Claramente, né, Betânia? É um grupo muito bem articulado, um esquema criminoso que a polícia começa a desmontar. A gente sabe que quando acontece uma operação assim, ela não para por aí e novos desdobramentos devem vir, até porque tem coleta de mais materiais, enfim, são ações importantes até para tirar esse tipo de criminoso de circulação. Obrigado. 6h42 agora, ontem o Estádio Alerta.